Oi pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje você vai saber por onde anda a atriz Maria Zilda Bethlen. Antes disso, deixe o seu like, o seu gostei aí embaixo. Com o seu gostei, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! Maria Zilda Bethlen Bastos nasceu na capital do Rio de Janeiro. A artista fez seus primeiros trabalhos no teatro ainda no começo da década de 70. Em 74, começou sua carreira na televisão, fazendo na Globo a novela Fogo Sobre Terra, onde foi Márcia. No ano seguinte, Maria fez a novela Escalada. Logo depois, fez parte do elenco das novelas Nina e Sem Lenço, Sem Documento. Em 79, após pequenas participações no cinema, Maria fez sua estreia oficial nos filmes, Vivendo Juliana, em A Intrusa, papel que lhe rendeu o prêmio de melhor atriz no Festival Internacional de Cinema de Montreal. Em 80, a artista voltou às novelas, atuando em Água Viva, onde foi Gilda. Ainda em 80, ela atuou em Coração Alado, fez parte da trama Jogo da Vida em 83 e foi destaque em Guerra dos Sexos, interpretando Vânia. Não, seu Otávio. Eu apenas expliquei que as roupas já compradas na Ravelu, antes da sua ordem de não comprar mais nada na Ravelu, já haviam sido anunciadas nos jornais. Logo em seguida, Maria teve mais um papel importante, desta vez, na minissérie Meu Destino é Pecar, Vivendo Regina. Foi sucesso também em Vereda Tropical, como Verônica. Eu tô trazendo notícias que podem mudar a estrutura daquela casa. E eu espero que a fábrica mude diretamente para as minhas mãos. Em 86, um ano após posar nua pela primeira vez para a revista Playboy, Maria fez Laura em Selva de Pedra. No mesmo ano, foi sucesso na pele de Karina em Hipertensão. Nós vamos fazer uma coisa. Eu vou dizer pra eles que eu não li o nome porque o esmalte derramou e eu não sabia, né? Ainda no final dos anos 80, Maria foi presente no elenco de Bebê a Bordo, onde fez Ângela. Ela também atuou em top model como Marisa Borges. Na década de 90, ela ainda atuou no humorístico TV Pirata. Maria também atuou na novela Vamp e foi destaque em De Corpo e Alma, interpretando Bia. Você vai adorar a escola. Escolha um barato. Quando é que o chocolate vai? A gente vai conversar com a diretora e ver como é que faz, né? Em 1993, Maria apareceu em Olho no Olho. Atuou também na minissérie Decadência. E em 96, viveu Cassandra na novela Vira Lata. Em 97, Maria Zilda fez mais um papel marcante. Desta vez, quando foi Flávia em Por Amor. Nós não vamos discutir o que aconteceu aqui no sábado, e sim o que deve acontecer daqui por diante. A Márcia precisa trabalhar. Só pode trabalhar aqui por causa do forno e das coisas dela. E no momento, nós não temos outro lugar pra oferecer pra ela. Passou um tempo apenas fazendo participações especiais na televisão. Em 2003, depois de 4 anos longe da TV, ela voltou às novelas. Vivendo Ruth em Agora é que são elas. Em 2005, ela foi em Zelândia em A Lua Me Disse. Ainda fez pequena participação em Pé na Jaca. E foi Cintia em Sete Pecados em 2007. Ainda no final dos anos 2000, ela fez uma participação na série Faça Sua História. Ela também atuou na novela Caras e Bocas, onde foi Léa Silveira. Nesse envelope está o endereço da Fundação Brasileira Particular, que custeou a sua bolsa. E que já pagou, inclusive, o ano do curso. Em 2010, Ilda viveu a Madame Gigi no remake de Ti Ti Ti. No ano seguinte, a artista foi Olga em Aquele Beijo. E desde então, passou a ser menos convidada para novos trabalhos. Em 2016, ela foi Emma em Eta Mundo Bom, sua última novela. Dois anos depois, ela fez parte da série Magnífica 70. Em 2019, ela fez participações especiais na série Chuteira Preta e Em Pico da Neblina na HBO. Desde que se afastou da televisão, Maria Zilda não fez novos trabalhos no cinema e nem no teatro. Mas não se afastou da mídia em geral. Em 2019, ela lançou seu primeiro livro de memórias, intitulado A Caçadora de Amor. Já em 2020, bastante ativa em suas redes sociais, Maria iniciou um projeto chamado Live da Alegria. Fazendo várias lives, muitas vezes com convidados famosos. Através dessas lives, ela fez bastante sucesso na internet. Nessas conversas, ela abordou vários assuntos. Inclusive, gerou polêmica algumas vezes ao dar declarações e fazer críticas à Globo. Também fez críticas a alguns artistas que trabalharam com ela, como Maitê Proença e Ari Fontoura. Suas lives duraram cerca de nove meses, até ela pôr um fim no projeto em 2021. Segundo ela, porque seu estado emocional e o de seus entrevistados não condiziam mais com a proposta do projeto, que era trazer alegria. Ainda em 2020, em meio a essas lives, Maria revelou que tem uma doença degenerativa no olho. Segundo seu relato, ela tem degeneração macular, uma doença que afeta a área central e vital da retina. A enfermidade não tem cura e, com o tempo, vai causando a perda gradual da visão central da pessoa. Eu tento evitar que os vasos sanguíneos através da retina arrebentem e sangrem. Se isso ocorre e eles cicatrizam na frente da retina, gera a perda da visão, o que já aconteceu com o meu olho direito. Mais recentemente, agora no início de 2022, Maria Zilda passou por mais um problema relacionado à saúde. Ela precisou fazer uma cirurgia na coluna, mas felizmente se recuperou muito bem. Com mais de 45 anos de carreira como atriz, vários trabalhos no teatro, na TV e também no cinema, Maria Zilda Bethlen com certeza ficou marcada como uma grande atriz. Para quem não sabe, além de atriz, ela também é escritora e produtora, já tendo redigido algumas peças, além de ter produzido filmes como Minha Vida em Suas Mãos e Teatro Brasileiro 3. Atualmente, Maria Zilda Bethlen está com 69 anos. Ela já foi casada três vezes e tem dois filhos. O primeiro casamento da atriz foi com o engenheiro César Fernandes, com quem ela teve seu primeiro filho, Rodrigo. Já seu segundo casamento foi com o diretor Roberto Talma, que é pai do segundo filho da atriz chamado Rafael. O último casamento de Maria foi com a arquiteta e cenógrafa Ana Calil, com quem a atriz manteve um casamento de quase 10 anos. Dos dois filhos, Maria tem três netas, Vitória, Catarina e Celine. Sobre voltar às novelas, Maria Zilda é bastante cobrada pelos fãs em suas redes sociais, mas a própria atriz já disse que não pretende voltar a atuar em novos folhetins. A última novela que eu fiz botei na minha cabeça. Essa foi a última. E pra você, qual foi o papel mais marcante de Maria Zilda Bethlen na TV? Você sente falta dela nas novelas? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se. Temos vídeos novos toda segunda, quarta e sexta, às sete da noite. Você pode ver também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou indo nessa e até o nosso próximo vídeo aqui no Alvo na TV. Tchau!